Eu era lojista, né? Eu tinha uma loja de roupa feminina. E eu pedi a Deus. Falei, Deus, eu quero muito ajudar as pessoas com essa profissão. E eu não sei como e o que fazer. E aí, a gente estava numa viagem e eu vi um anúncio seu no Facebook. E você ia estar aqui no Expo Minas em Belo Horizonte falando de marketing digital. Só que nós fomos, eu comprei o meu ingresso dele. E nós fomos achando que era marketing digital de Instagram. Como o Instagram estava crescendo, né? O posicionamento na internet, a gente queria aprender mais. Então, fomos assim, achando que a gente ia entender tudo de Instagram. E a gente encontrou o mundo totalmente paralelo. E aí, a gente conheceu o Fórmula. Foi assim, surreal. Eu cheguei pensando assim, ah, eu vou aprender de marketing digital. Eu preciso na loja. Eu ficava nos bastidores da loja. E eu falei assim, eu preciso de algo diferente para poder alcançar mais clientes. Mas eu não tinha nem noção. E a Mayara só me avisou que, ó, tem um curso digital. Eu bora lá. Eu sempre fui muito companheira dela em tudo. Eu estava lá no evento e estava postando nas redes, lá no Instagram da loja. Eu postava, gente, estou aqui aprendendo de marketing. E aí, você começou a apresentar os testemunhos. E aí, a gente começou a falar, meu Deus, como assim? Nós tínhamos uma visão muito limitada, né? Não tínhamos perspectiva de vida nenhuma, assim. Então, a gente viu uma grande oportunidade de estar vivendo nesse mundo paralelo. De ter liberdade, né? Mas sabe o que foi interessante, Érico? Um olhou para o olho do outro, assim. Depois de tudo que você mostrou, os testemunhos não tinham como desver. Não tinha. E, assim, falamos, amor, é agora. E aí, ela foi e juntou a direção que ela tinha pedido para Deus. Falei, é aqui, amor. Eu tive a confirmação, né? É aqui a confirmação. Então, vambora. O jeito de pagar a condição, a gente não tinha planejado. Não tinha o recurso para falar assim, ah, eu estou tranquila, eu vou tirar o recurso e pagar. Não. Mas nós fomos lá e eu estava, inclusive, eu estava com o talão de cheque. Na época, eu fazia no talão de cheque. Eu estava com o talão de cheque lá no evento ao vivo. Eu, amor, o que tem jeito é o talão. Ah, tem saldo garantido para pagar. Não tem, mas nós vamos pagar. E o pensamento foi bem focado. Quem quer, dá um jeito, né? Igual uma fala que você mesmo fala. Não dá desculpa. E nós entramos, falamos, vambora. Nós entramos, só que eu era uma pessoa que eu não gostava de me comunicar. Eu não sabia como eu ia passar isso através dos vídeos. Live, então, me dava... Uma vez eu travei a minha coluna de nervoso, porque ele ficava falando comigo. Faz live, faz live. Meu Deus, eu não sei fazer isso. Não sei como que eu vou fazer. Como que vai ser isso? Fazer evento. Enfim, a gente entrou, mas procrastinamos um bom período por essa crença minha de não saber como passar o que eu sabia, como que eu ia fazer para passar isso para as pessoas. E eu não me imaginava aqui, nas câmeras, muito menos dando aula para as pessoas, né? Ensinando alguém. Eu não sabia... Eu não tinha clareza de como comunicar isso para as pessoas, né? E eu também... A gente quis fazer do nosso jeito, né? A gente chegou aí no... A gente foi no FL Ao Vivo. Foi em novembro? Foi em dezembro. Foi em dezembro, isso. 4, 5 e 6, se eu não me engano, de dezembro. E até lá, nós não tínhamos lançado ainda. E aí, nós vimos mais... É com a desculpa também, né? De... Ah, eu estou sem tempo. Isso, tempo. E as procrastinações, né? As desculpas do dia a dia, né? Exige sair da zona de conforto, né? Então, a gente ficava inventando historinhas ali. Mas a gente viu tanto testemunho, tantas pessoas pegando as plaquinhas que nós falamos... Nossa, não. Nós vamos sair daqui agora. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora nós vamos lançar. E não foi. Procrastinamos mais um pouco. E lançamos só no início da pandemia. Foi aí que veio... Exatamente. Você precisa ver, Érico. A gente falava que ia fazer. Eu estudei o Fórmula todo. E fui e estudei mais de uma vez. E aí, falei... Não, amor. A gente precisa lançar. Ela não tem tempo. Não tem tempo. E ficava com essa historinha que ela contava pra si mesma. Não sei falar em público. Não sei falar em público. Não sei gravar vídeo. Tudo tinha uma desculpa, né? Pra poder fugir. E aí, veio a pandemia. E aí, nós fechamos a loja e ficamos assim... E agora? Porque, querendo ou não, a gente tinha o lucro da loja. A gente tinha uma instabilidade, entre aspas, financeira, né? Eu tinha muita presença também, né? No digital já. Apesar de não... Eu fazia história e era gravado. Fazia mil e um stories e postava. Mas, ao vivo mesmo, live, assim, vídeos longos. Não. Então, assim, a loja, ela já tinha dado certo no digital. A gente continuou vendendo através das mídias sociais, né? Mas, isso caiu muito, com certeza. E aí, veio essa necessidade e a gente começou. E aí, a gente chegou num ponto seguinte. Eu tinha estudado forma. Ela tinha o que as pessoas estavam procurando, né? Mentoria sobre trazer a consultoria de imagem pra loja. E aí, nós chegamos num ponto da necessidade mesmo de falar assim, e agora? E aí, veio um momento que quebramos. Chegou o momento do basta, né? Porque apertou. A gente tinha que tomar uma decisão. E aí, nós começamos o lançamento. Fizemos o primeiro lançamento. Foram três vendas. Só que nós tínhamos investido 6.200 e tivemos um prejuízo de 4.319. A primeira aluna, a minha primeira aluna foi a minha melhor amiga. Quando vendeu o primeiro, eu falei, não, vendeu. Fara a minha melhor amiga que comprou pra me ajudar. Uma das vendas, nem considero. Foram três, mas na verdade foram duas. E a gente fez, nós fizemos do nosso jeito completamente. Não seguimos o que ele já tinha estudado. E aí, foi desastre primeiro. E assim, deu aquele baque, né? Mas aí, eu... Nessa situação, eu falei com ela, paramos, respiramos. Falei, amor, não dá pra fazer do nosso jeito. Vamos fazer do jeito da fórmula. Nós investimos. Pra que que eu vou investir o valor que eu investi pra não fazer? E tínhamos uns propostos de fazer acontecer. E aí, estávamos adiando. E aí, eu falei, não justifica. Vamos pegar o fórmula e vamos fazer o fórmula do jeito que está no fórmula. Não do nosso jeito. E no meio desse processo, a gente foi quebrando vários paradigmas e crenças, né? A gente... Eu tinha medo de postar nos meus stories pra falar. Eu achava que eu estava sendo chata de ficar falando muito. Gente, aula, aula, aula. Enfim, ele ficava falando. Mas tem que postar, tem que falar. Nós estamos em pleno evento. Você precisa estar presente, né? Era uma guerra, verdade. E era uma guerra. Então, eu não queria do meu jeito. Não, mas do meu jeito vai ser. Vai ser melhor. Enfim, isso foi por uns três lançamentos. E a gente também estava tendo esse conflito sobre o avatar, né? Sobre o perfil que a gente queria atender. Primeiro, eu comecei atendendo a cliente física, sem ser a lojista. Eu comecei atendendo a cliente que iria passar pelo processo da consultoria de imagem, que iria encontrar, se vestir com a intenção. Aí, começou a vir a necessidade das lojistas também buscarem. E aí, eu fiquei com a cliente que queria fazer pra ela a consultoria. Fiquei com a lojista que queria aprender também. Aí, eu fiquei com esses dois. E aí, depois, eu quis abrir mais um leque, que foi formar consultoras de imagem. Então, eu trouxe esse conflito no meio dos lançamentos. Ela queria abraçar o mundo, entendeu? Ela queria todo mundo. Eu já tinha destravado pra falar. Eu falei assim, quer saber? Já que é pra falar? Então, vamos fazer uma semana de live. Vamos colocar. E a gente queimou a ponte, né? Então, vamos começar. E eu comecei. Mas, eu estava abrangendo ali três públicos. Eu estava trazendo ruído na minha comunicação. E eu sempre falo isso para as minhas alunas. Mas, quem quer atender todo mundo, acaba não vendendo pra ninguém. A gente fazia uma promessa. Aí, logo em seguida, fazia outra promessa. Aí, ficava a divisão. Tinha que falar um tempo destinado pra um público. Depois, pra outro público. E aí, imagina você chegar num cinema. Eu ficava pensando... Hoje, eu penso muito nisso. Você chegar num filme, está passando um filme de romance. Aí, do nada, no meio do filme, vira um filme de terror. E volta pro romance. Não tem como. E aí, nessa situação, como nós começamos a fazer o passo a passo do Fórmula. Teve resultado? Teve. Só que, com o processo, poderia ter dado um resultado muito maior. E aí, no segundo lançamento, Eric. Foi no dia 20 do set de 2020. Nós chegamos a fazer 27 vendas. E o faturamento de 18.819. Então, assim... Mas só que, dessa vez, teve lucro, né? Mas o quê? Graças ao passo a passo que seguimos. Tinha muita coisa pra ajustar. Igual o ruído, que foi comunicado. Mas só o feijão com arroz já fez uma diferença. Que a gente tinha muita coisa. Porque eu falo, o processo do Fórmula é a engrenagem, né? Tá ali todo o processo. Mas você vai lançando. Você, opa, tem que ajustar aqui, ajustar aqui. Até, realmente, o carro começar a rodar. E a gente foi acertar no... Quinto lançamento em diante que nós acertamos. Quinto lançamento, mais que especial, foi agora em maio. Dia 3 de maio. E aí, nós abrimos essas inscrições dia 3 de maio. E foi até dia 5 de maio. E aí, foi o lançamento já com 47 vendas. E nós chegamos a 60.959. Eu fico maluco só de lembrar. Chegou o sexto lançamento dia 5 do sete. Até o dia 7 do sete. Mas no primeiro dia, veio o seis em sete. Foi um seis em um. No final, faturamos 152.749. Mas os testemunhos, né? E também a gente contar a trajetória desse nosso propósito de vida. Que a gente tá buscando também liberdade geográfica. E hoje, a gente pode atender de qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo que a gente estiver. Nós podemos atender as lojistas. E a gente teve uma oportunidade de crescer nesse sentido. Mas o maior de tudo, Érico, é o propósito. É. Que é transformar vidas. Porque não tem nada mais valioso do que você ver, igual já aconteceu diversas vezes, de lojistas, mandando mensagem pra gente falando assim, eu vou fechar as portas. E a gente chegar e falar, calma. Nós temos uma solução. Nós temos um método. E a pessoa, depois, dá um testemunho falando, aqui, dobrei minhas vendas. Meu resultado agora é outro. Não tem preço. Tchau, tchau.